Olhares atentos, que demonstram coragem, dedicação e compromisso com a segurança e bem-estar da nossa comunidade. Em constante evolução, o 31º Batalhão de Polícia Militar completa dois anos de atuação, sendo um pilar de apoio e proteção à população dos 14 municípios de sua área de abrangência. Neste último período, tivemos um crescimento considerável no efetivo policial, possibilitando a criação das equipes de patrulha rural da primeira e terceira companhia, garantindo assim mais segurança e tranquilidade ao homem do campo e sua família, desta que é uma região conhecida por seu rico potencial de produtividade e agronegócio. Também foi destaque a criação do Grupo Rotam, responsável por ações especializadas para garantir a segurança em todo o território de nossa atuação, com apoio e suporte tático para as demais modalidades de policiamento ostensivo. Nas ruas, ao longo dos anos, nossos policiais têm demonstrado bravura e eficiência em inúmeras ações e operações, alcançando excelentes resultados, com prisões e apreensões, combatendo o crime e garantindo a ordem pública. Mas a atuação do 31º Batalhão vai além do combate à criminalidade. A proximidade com a comunidade é um dos grandes diferenciais deste batalhão. Programas de ação comunitária, palestras educativas, projetos sociais e atividades de integração têm fortalecido os laços entre a polícia e o cidadão de bem. Essas iniciativas não só aumentam a confiança da população, como também promovem um ambiente mais seguro e colaborativo. Agradecemos a cada policial que veste essa farda com orgulho e comprometido com a missão de servir e proteger. Esta celebração só é possível devido ao trabalho árduo, da dedicação, do profissionalismo e do espírito de solidariedade que movem cada integrante do nosso efetivo. Que a cada ano, nossos homens e mulheres de farda continuem firmes na missão de garantir a paz e a segurança, inspirando e protegendo a nossa comunidade, fazendo a diferença todos os dias, sempre com a mesma determinação e compromisso. Polícia Militar do Paraná. Nós fazemos a diferença. Polícia Militar do Paraná. 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 Obrigado.